Em adoração És manancial Fonte inesgotável Trás vida ao coração Como o rei Davi Quero te louvar Minha alma canta a ti, Senhor Em adoração Digo és de louvor Magistade santa Meu prazer é te dizer Te amo, ó Senhor Como o rei Davi Quero te louvar Minha alma canta a ti, Senhor Em adoração Digo és de louvor Magistade santa Meu prazer é te dizer Te amo, ó Senhor Em adoração Eu me rendo a ti Tu és como um rio Rio de águas vivas Flui dentro de mim És manancial Fonte inesgotável Traz vida ao coração Como o rei Davi Quero te louvar Quero te louvar Minha alma canta a ti, Senhor Em adoração Em adoração Digo és de louvor Majestade santa Meu prazer é te dizer Te amo, ó Senhor Amém 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 Amém